Segurem-se! Está conosco! Conseguis ver? Aos galões! Nosso timoneiro morreu! Alguém assuma o timão! Recebemos bastante dano, mas resistiremos. Fogo, inimigo! Fogo! Navio de guerra! Caminho, Capitão! No aguardo do Sinar! Fogo! Para atirar, senhor! Fogo! Está afundando! Mais problemas chegando, Capitão! Navio no segundo, senhor! Acho que eu voarei com tudo o que temos! Fogo! Fogo! Temos problemas, Caminho! Fragata! Marinha... Aguardando ordem, senhor! Vamos para perto, Ganray! Nós podemos atacá-lo! Fogo! 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 Segura a água! Querem nadar um pouco, hein? O baiol! Está subindo! Apagai as chamas! Deixe esse cão miserável! É perigoso. Edward, ser corsário é perigoso. Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavaleiros? Aos diabos com os cavaleiros da marinha. Para cada xilin que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez. Dois no mais tardar. Tudo bem. Não mais que dois. Me prometa. Não mais que dois. Não mais que dois. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Havana? Tenho que ir à Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir... sem escudos. Não é isso que os piratas gostam de ouvir. Não é isso que os piratas gostam de ouvir. Estou logo atrás, seu desprezível. Vamos, amigo. Começamos com o pé esquerdo. São cem léguas ou mais até Havana. Caminhas a essa distância? Tchau. 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 Aquele alinhadinho... Para onde está indo? Ou matarei que lhe seguido. Tchau. Tchau. Podíamos trabalhar juntos nisso. Tchau. Mantenha a distância. Mantenha a distância. Estimulado. Mantenha a distância. Tchau. Tchau. Mantenha a distância. Tchau. Tchau. Senhor Danganmalko, aceito tua generosa oferta e aguardo ávidamente tua chegada. Se realmente tens a informação que desejamos, temos os meios de recompensá-lo. Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada infame por tua ordem secreta. Sendo assim, vem rápido para vana. E tenha fé que serás recebido como irmão. Su mais humilde servidor é o governador Laureano Torres I. Allen. Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa. Esta escuna me servirá muito bem. Cantele do Onto. Supremo. Uma boa parte daliga. O comandante seguiu para Kingston. Temos ordens para tomar este navio de incompetentes e segui-lo. Me perdão, Kingston. Meu destino é Havana. Sou apenas um mercador. Silêncio, pirata insolente. Conhecerás a boca pelo que causaste? Senhor, não tive parte alguma nesse ataque. Eu e minha tripulação atacamos unicamente para nos reabastecer. Parados! Alto! Não posso pagar o que quiser. Pela graça de Deus, Senhor. Me salvaste. Meus agradecimentos. Isso é o seu? É minha embarcação, sim. Mas... Aqui já sou pobre capitão. E eu não possuo arte de navegar. Serei eu o piloto. Não se preocupe. Tu não pretendes fugir do meu navio? Pretendes? Chama-me Duncan. Qual o seu nome, amigo? Seed. Seed Bonet. Bom, Senhor Bonet. Que isto fique entre nós. Mas estou aqui por uma incumbência secreta de Sua Majestade, o Rei. Que Deus abençoe. E preciso chegar logo à Havana. Ah, que alívio, Senhor. Havana é também meu destino. Nossos caminhos se cruzam. Aliança natural, vejo. Ah, é assim. Me deixas aliviado, Senhor. De pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. É mesmo? Sim. Tu tens uma maneira em comum de se portar. Rápida e fácil, se me permite. Assustaste-me. Mas, no final das contas, acho que esse foi um dia assais fortuito, não é mesmo? Sem o barco corremos. Temos que tenhamos que nadar até o navio. Dificilmente a pior coisa acontecer. Dificilmente a pior coisa acontecer. Oh, isso é difícil. Depois eu deveria ter cuidado o casaco. Dificilmente a pior coisa acontecer. Bem-vindo a porto, Duncan. É uma espuna modesta, porém adequada para meus desígnios. Transporte de cargas da minha plantação e similares. Ela servirá. O vento está forte agora. Mudemos para a vela cheia, sim? Ah, sinto a força do vento em meus cabelos. Encontro no cheiro do mar um bem-estar reconfortante. Ah, um forte odor de possibilidades. Uma visão otimista das coisas, amigo. Estão realmente com tudo agora, não é? Ha, 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 ha. Tirar as vergas do vento! Soltai todas! Arranhar todas! Arranhar todas! Menos destras! Soltai velas! Choo! Dona, Tassum! Cache gave! Muitos destras! Quanto mais bela puder, diz! Tu és um marujo nato, Duncan. Fiz uma coisa ou outra no leme algum tempo atrás e dois anos antes no mastro como corsário. Por meus feelings, se me permite, sua vida parece grandiosa. Tão carregada de aventuras. Que maravilha! Já vi minha cota de estranhezas, de fato! Plains da Obra! Muito promissora!